A atriz Sharon Menezes, que está no ar na novela, vai na fé e vem encantando a todos com o seu papel no qual interpreta a querida e meiga sol. Ela abriu um álbum de fotos na praia, nesta segunda-feira do dia 22, e causou euforia nas redes sociais. A atriz mostrou sua beleza natural durante o passeio e foi muito elogiada por sua beleza. Em uma das fotos compartilhadas, a atriz destacou seu corpão esbelto. Usando um biquíni fio dental, Sharon Menezes posou de ladinho para a foto e mostrou o seu lindo corpo, suas curvas chamaram a atenção dos internautas, que logo choveu de elogios na publicação. Linda demais, sorriso perfeito, a mais linda, apaixonada nessa mulher, o Brasil está apaixonado por você, foram alguns dos elogios para ela. Nos comentários também teve bastante fãs elogiando a personagem da atriz. Atualmente Sharon está trabalhando em Vai na Fé, como uma das protagonistas e a história de Sol, vem emocionando o público. Tanto que nas imagens de biquíni, o corpo ficou em segundo plano em meio a tantos elogios a Sol. Sharon Menezes é linda e vem encantando com sua beleza natural e única, deixa aí um elogio para Sharon Menezes. Obrigada e até a próxima notícia quentinha.